Extraordinário dia, sobrenaturais, estou de volta para mais uma super live das 6 horas e 57 minutos, hoje começando alguns minutos depois. Sejam todos muito bem-vindos e eu já começo perguntando o seguinte, qual é a decisão que você vai tomar hoje que vai impactar a sua vida para sempre? Qual a decisão que você vai tomar hoje, da qual você vai ter orgulho no final do ano e vai dizer assim, cara, ainda bem que aquele dia eu tomei a decisão, porque naquele dia a minha vida mudou, naquele dia a minha vida foi transformado. Ainda bem que eu aceitei a provocação do Paulo aquele dia, ainda bem, porque de verdade nunca mais eu fui a mesma pessoa. Lembre-se, já vou falar logo de início assim ó, decisão muda destino, decisão muda direção. Decisão é maior do que condição. Eu sei que muitas pessoas esperam primeiro as condições mudarem, para que depois elas possam ter fé, para que depois elas possam tomar decisão, mas eu gravei um vídeo na madrugada de ontem, lembrando o seguinte, lembrando o seguinte, ei, os maiores sucessos que eu tive foram depois de grandes fracassos. Então, o sucesso que você ainda não tem pode estar escondido atrás de um fracasso que você fica evitando o tempo todo. E não que você vá para uma determinada situação já esperando fracasso. Mas a grande verdade é que o fracasso, ele tem uma relação completamente umbilical com pessoas de sucesso. Todas as pessoas de sucesso têm uma história para contar, todas. É impressionante. Todas as pessoas de sucesso têm uma história para contar. Por quê? Porque é desafiador, porque de verdade não é para qualquer um. Você precisa fazer coisas que os outros não fazem. Você precisa enfrentar tempestade que os outros não enfrentam. Você precisa ter uma fé que os outros não têm. Inclusive, no dia de hoje, eu quero trazer uma palavra para você aqui, que está lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Fala, batata! Aí é jogador, rapaz. Grande abraço, querido! Fala Júnior Cardoso, fala Isabela Vasconcelos, Paulo Araújo, João Gila Pimenta, fala Renata Cristóvão, fala Rafael, fala Andresa, fala Luciano, fala Robson Velado. Ó, fala Rob Golfe, bora treinar Rob Golfe. Tem que ficar bravo nesse golfe aí, rapaz. Fala Andresa e Luciano, bora Thiago, temotos. Queridos, seguinte, vou trazer uma palavra aqui legal, muito interessante, sobrenatural, mas eu quero pedir uma ajuda para você agora. Bora multiplicar essa live aqui? Nós precisamos ser multiplicadores. Manda essa live aí, pelo menos, para 21 pessoas. E aí, depois que você mandar, você fala assim, decolei 21. É, queria que você mandasse agora, porque na sequência, eu vou ler aqui Marcos, capítulo 6, versículo 45 até o 52. Quero sempre trazer uma palavra agora aqui pela manhã, para que você já vá para o seu dia, cheio da palavra, e para que, naturalmente, eu também vá para o meu dia, cheio da palavra, já tendo multiplicado. Bora multiplicar? Bora multiplicar? Manda para 21 pessoas e fala para mim aqui. Paulo, decolei 21. Marcos, capítulo 6, versículo 45 até o 52. Bora? A gente vai falar de hábito, a gente vai falar principalmente da palavra. E você vai aprender hábito aí, você vai aprender sobre leilão, loteamento, importação, time de vendas, mentoria. Bora? Quem mandou para 21, fala assim, decolei 21. Bora? Bora multiplicar essa palavra, porque ela é boa, porque ela transforma. Ó, Marcos, capítulo 6, versículo 45. Marcos, capítulo 6, versículo 45. Quem já decolou, fala, decolei 21. Fala assim, decolei 21. Obrigado, Júnior. Grande batata. Fala, Jani. Bora, gente. Decola 21, hein. Bora, bora, bora. Já decolou 21? Vamos lá. Certeza que nós vamos ter revelações da palavra aqui. Obrigado, Cleusa. O cafezinho já chegou aqui. A pessoa do Sr. Enzo. Vamos lá. Vamos lá.